É tão fácil e, afinal, temos aqui a primeira dificuldade. Deixa-me tentar outra vez, desculpa. Só mais uma tentativa porque, realmente, só se foi pela viagem, eu não teria andado amassado no meio da pasta, porque, realmente, ainda não a pena. Eu experimentei isto, como se diz melhor, e brilho de farinha à parte. Funcionava sempre tudo bem. Deixa-me ver se agora, pela última vez, conseguimos pôr isto a funcionar um bocadinho melhor. Não. Pronto. Não fala mal. Acreditem. Funciona muito fácil. Não têm dificuldade maior e acreditem que têm a ver com o microfone. Provavelmente têm a ver com o microfone. Entretanto, pegávamos num determinado contexto e podíamos pegar na situação de intensidade o som, e, por exemplo, podemos usar um diapasal. Temos que fazer em física, porque o tipo de som produzido por um diapasal é um tipo de som específico. Vocês, provavelmente, não ouviram nada, porque, realmente, a nível do ar, a propagação não tem necessidade suficiente. Quando sequer ouvir um som num diapasal, não sei se alguns de vocês passaram com a música, é que eu digo que sim. Temos que colocar aqui e ouvir através dos óculos. Outra alternativa. Também há aqueles óculos que põem aqui a mão e ouviram através do fêmur. Outra alternativa. Seja muito bem. É a imagem de lá. 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 Mas pronto. Vocês, se estivéssemos a funcionar isto direitinho, encostávamos aqui, íamos ter aqui a recolha. Se quiserem brincar para o diapasal, muito de força. Não faz mal que eles envolvem os estalinos, sem o caminho. Quando formos ver a intensidade, e aqui tem um recolha que eu fiz numa aula, com a guitarra, em que se está a ver com a bassa para funcionar com ondas sonoras provocadas na proporção de uma corda, de uma guitarra. Ora, isto assim fica com aquele aspecto horrível, porque temos aqui vários botõezinhos, podemos ir baixando, de maneira a poder ver melhor. Isto só para vos mostrar, muito rapidamente, que quando nós estamos a ver, vou reduzir ainda mais, a intensidade. Quando estamos a ver sons de defesa e intensidade, a intensidade, automaticamente isto é o que ocorre na amplitude da onda. A tendência de sair para a região do vermelho, de tal maneira que ficou mais intenso. Portanto, a intensidade era fácil de pegar no audacity e ver que na primeira abordagem tem a ver com a amplitude da onda. Em termos fisiológicos, pois também tem outras consequências, mas basicamente é a amplitude da onda. Depois é o seguinte, irmos para a altura, aí convinha ir buscar, ou diapasões com frequências diferentes, ou uma flauta, e eu não tenho problema nenhum em trazer a guitarra, ou a flauta, para saudá-la, porque eu toco, mas confesso que aqui, para que vocês, fique mais envergonhado, porque eles estão mais à vontade. E aí, nós podemos fazer vários sons, a nível da flauta, por exemplo, e eles irem vendo que realmente, associado a ser grave ou agudo, o que temos é, frequências mais altas ou mais baixas. Isto, a nível da física para nós é importante, porque tiramos o conceito de frequência, o conceito de período, por aí fora. sobra-nos o timbre, e o timbre, é a característica que nos faz permitir, vermos, sentirmos, diferentes sons, produzidos, perdão, por diferentes objetos, mas o mesmo som, mas nós somos capazes de os reconhecer. A fábrica aqui, o Audace aqui permite, fazer recolhas, irmos, fazendo, uma, escrita aqui, o que é que eu tenho aqui, neste som, neste caso, é um Dó, a esposa número C, basicamente, é um Dó, com 52S, e isto é a flauta, fazer também um Dó, nós podemos, emudecer, os sons que queremos, podemos ouvir só, alguns, por exemplo, posso tocar aqui, e emudecer, uma série, de registros, todos eles, supostamente, se tiverem, com a mesma nota, por exemplo, aqui, aqui, na diapasão, se fizer este, tenha foco, não há dúvida nenhuma, o meu ouvido, consegue distinguir, isto sou eu, a dizer, ah, não, simplesmente, se fazer um som qualquer, acho que vai ao próximo, e agora, temos ali, bem, por aí fora, se formos a ver, é que, nós temos, sempre, o mesmo, o mesmo, o tom, e consigo perceber, que é tudo um Dó, as coisas, até nestas olas, estão desafinadas, então, o que é errado, diferente, que me faça, distinguir, ao meu ouvido, a flauta, do diapasão, ou, do outro sinal, e a gente olha para aqui, e vê que, realmente, aquelas ondas, não parecem nada iguais, mas, o meu ouvido, percepcionado, como sendo, neste caso, o Dó. Se vamos a ver, o que é que se está, por detrás disto, basta selecionar, isto, para mim, é realmente, a maior virtude deste software, basta selecionar a ficha, a faixa, perdão, irmos aqui ao analisar, e pedir o aspecto de frequência, e ele vai nos dar o aspecto de frequência, do som, e aquela coisa, que a gente dá nas aulas, que é um som fundamental, e depois, aulas harmónicas, e temos multis, e aquilo, e aquilo é assim, uma coisa que cai, um bocadinho, do lado, se eu agora, for chegar aqui, e for a ver, eu tenho aqui, um primeiro pico, em 512 Hz, aquele que estava aqui, a ditão, 524 Hz, agora, no meu diapasão, estava calibrado, com o seu nome, acho que é que é esse software, que estou na primeira faixa, que lá atrás, o erro experimental, nem é assim, tão grande, e depois, se forem a ver, perdão, e depois, se forem a ver, por aqui fora, vocês veem que tem, múltiplos, realmente, daquela primeira, daquela, da função fundamental, isto pegando no próprio software, não é? Fica a distinção, fácil, entre o som do fundo, e o seu complexo, tudo aquilo pode ser exportado, e ver visto, em outras tabelas, podem depois, modelar, e fazer os vossos sons complexos, brincando, com as equações, das sinusoides, e fazendo os sons complexos, na calculadora, ou no modelos, facilmente, se mede, a velocidade do som, isto ainda é mais técnico, e físico, acho que eu faço muito sentido, para vocês, a maior vantagem, que eu vejo, neste trabalho, que foi baseado, muito, num livro, que eu comprei, no meu bem técnico, do Seca também, e trouxe aqui, a fazer a homenagem, a casa, por ajudar, estas bíblias, que geralmente, em português, são realmente bons, e acessíveis, se alguém quiser saber mais, alguma coisa, é o meu contato, mas a maior vantagem, para mim, e assim para mim, é que realmente, os livros têm todos acesso a isto, aliás, eu conheci este programa, por causa de eles mudarem na rádio, eles usaram isto, para fazer as faixas da rádio, e explorarem os sons, e eles podem usar o computador em casa, com outros fins, e só para terminar, para que isto não aconteça muito mais, portanto, realmente, temos este aqui, nos dias de exposição, mas é melhor que eles, eu usem para alguma coisa, e para mais do que seja, te dar, passe-nos a pós. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.